Notícias do Cruzeiro, Nicão se declara como torcedor do Cruzeiro e a família dele, hein? É a primeira vez que ele anunciou o Clube do Coração, estou falando de Nicão, que assinou o contrato com o Cruzeiro, empréstimo de uma temporada e família inteira cruzeirense. O Nicão que, todo mundo sabe, começou na base do Atlético, rodou por outras equipes e pela primeira vez resolveu falar o time do coração, até porque vem jogar no time do coração o Cruzeiro, jogador já à disposição dos trabalhos do técnico Paulo Pessolano. Então, anúncio oficial, Nicão é do Cruzeiro, pelo menos até o final de 2023, com opção de compra, é um jogador que chega aí e todo mundo avaliou bem, trabalhando para que o Nicão volte a ser aquele atleta dos tempos de Atlético Paranaense, portanto, já oficializado. Tem ainda o atacante Wesley para oficializar, vamos ver se ainda nessa semana ou se vai ficar para a semana que vem. E o William, lateral direito, estou até buscando a confirmação para saber se ele vai ter o anúncio ou se vão esperar para ver como será a recuperação do atleta e depois, tipo um processo que foi feito com o Rafa Silva, mas vamos aguardar, de qualquer forma, são os dois últimos aí reforços, ou os três, né? Porque chegaram no mesmo dia Nicão, Wesley e William, o Cruzeiro que segue aí buscando mais opções no mercado e uma informação que a gente pode passar aqui, a ideia é que o Christian defina o futuro dele ainda neste ano. Até o final deste ano, a ideia é ter a definição. Ele voltou a treinar normalmente no Atlético Paranaense, vários clubes estão interessados, um deles é o Cruzeiro e a decisão está com o atleta. O Cruzeiro ainda, se ele, diferentemente daquela situação do Matheus Davor, que aí estagnou completamente, paralisou depois de mudanças nas tratativas, o Christian não. O interesse, ele mantém, ele se mantém, e é aguardar então a resposta do jogador volante aí do Atlético Paranaense, que segue com uma proposta do Cruzeiro para uma vinda por empréstimo e definindo opção ou não de compra, mas é um jogador que agradaria ao técnico Paulo Pessolano. Uma informação importante que eu quero trazer aqui é sobre a base, todo mundo acompanhou, este garoto atuando aí na Aldeia International Cup, lá em Pernambuco, Juan Gabriel é um meia, ele é do ano de 2006, é uma promessa do Cruzeiro, ele vai assinar em breve o primeiro contrato profissional. Já existe um acordo entre as partes, então, claro que ficava aquela preocupação, o atleta se destacando em um torneio de muita visibilidade, mas o Juan Gabriel meia 2006, marcou um golaço, inclusive, nesta Aldeia International Cup, ele vai assinar o primeiro contrato profissional com o Cruzeiro, e o Cruzeiro assegura aí a permanência deste jovem atleta. Está falado, pessoal? Está aí o Cruzeiro se precavendo de qualquer imprevisto de saída de Juan Gabriel, que se destacou neste torneio, fazendo aí um contrato com o jogador. Deixe seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, obrigado! E a sucesso! E a sucesso!